Olá pessoal, estamos na esvote. Vamos ficar em São Paulo, quinta etapa do Porsche Cup. Categoria Pro agora, largada, hein pessoal? Obrigado, menino. Ah, garoto. Olha o Paulão, nosso líder aqui da São Paulo, esvote cá. A vida está tapada. Está bonito para vocês, Joel. Boa sorte. 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 Não, não vou parar aqui não, chama de dinamita Só com uma referência pessoal, esse tipo de argumentação na prova de 4 horas já será advertido Amarela 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.